Vamos ouvir? Arthur Noronha para todo o Brasil. Eu volto semana que vem. Vamos fazer nossa corrente coerente nesse mar de peixes sem direção. Eu vou descar o telefone e consultar a vossa excelência pra dar uma explicação. Porque sou um rapaz latino-americano também. Tenho o direito de saber, de saber. Ouço música, pófula, brasileira, sim. É, e gosto mesmo de sair, de dançar e de querer viver assim e ser feliz. Viver assim e ser feliz. Quero ser bem tratado como eu mereço. Acordo todo dia pra ganhar ou pra perder. Vou viver a vida em qualquer lugar e o universo vai conspirar a meu favor. Vamos fazer nossa corrente coerente nesse mar de peixes sem direção. Eu vou descar o telefone e consultar a vossa excelência pra dar uma explicação. Que sou um rapaz latino-americano também. Tenho o direito de saber, de saber. Ouço música, pófula, brasileira, sim. É, e gosto mesmo de sair, de dançar e de querer viver assim e ser feliz. É, brasileiramente nós, no eterno carnaval, vamos ficar numa boa, vamos ficar numa boa. É isso aí.